Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero tratar desse assunto com vocês que está bombando na internet e pedindo em nosso canal para que eu falasse desse assunto que é Nubank Depósito Calção. Então eu vou explicar para vocês dessa matéria, desse assunto que saiu na mídia pelo jornal Estadão, que foi feita uma matéria junto com o pessoal do Nubank e também no nosso canal recebemos a matéria pela equipe do Nubank confirmando o assunto e eu vou tratar com vocês hoje dessa matéria. Mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem no canal Cartões de Crédito, Alta Renda em nosso Facebook, no nosso Instagram Todos, Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos o grupo do WhatsApp, o segundo, 011-94975-0711, tá certo? Então vamos lá, Depósito Calção, por quê? Então antes de mais nada, lembrando que o Nubank hoje tem em sua base mais de 8 milhões de pessoas com proposta de cartão sem cobrar anuidade, tá certo? E tem esperando para ter o cartão em mãos 500 mil propostas para analisar se vai aprovar o cartão ou não. Então tem 500 mil pessoas na fila aguardando mais cartões do Nubank. Então, olha o tamanho da coisa. E é uma verdade porque por onde você passa, eu mesmo por onde eu passo, eu sempre vejo alguém pagando carta do Nubank, né? Então cresceu muito, eles estão aí numa crescência gigantesca, na verdade. Então eu quero falar com vocês desse assunto aí que é o modelo Calção. Esse modelo, na verdade, não é exclusivo do Nubank, né? Não sei se alguns de vocês vão lembrar, mas aqui no Brasil, o Unibanco, que hoje é do Itaú, ele tinha o Mega Bônus. Eu vou pôr um pedacinho desse vídeo para vocês verem aqui, no decorrer dos nossos vídeos, você vai ver um pedacinho desse vídeo que é o comercial do Mega Bônus. E você vai lembrar como que o Mega Bônus fazia, que é exatamente o que o Nubank quer fazer, que é o Calção. O que é o Calção? Imagina aquelas pessoas que estão restritas no SPC ou que você não tem nada, que você fala que o seu escorte é bom, que o seu escorte é bom e o Nubank não aprova. É para você que vai ser esse Calção. Como que vai ser? Vou pegar o exemplo que o Nubank deu para o Estadão, tá certo? Imagina, o Nubank faz uma análise sua e fala, vou aprovar você, mediante você depositar na conta do Nubank, ok? R$250,00. Esses R$250,00 fica como garantia para o Nubank, tá ok? E aí o Nubank fala, já que você me deu R$250,00, eu vou te liberar R$500,00, tá certo? E desses R$500,00, caso você atrase a fatura e não pague o Nubank, eu te tomo esses R$250,00 e pago a fatura do cartão, entendeu? Ou seja, se você gastou R$500,00 e deu R$250,00 para o Nubank, o prejuízo dele seria de R$250,00 e não de R$500,00, entenderam? Isso é a garantia que vai ter o Nubank com você, caso você faça o depósito, calção. Então, nos Estados Unidos, isso é muito comum em grandes bancos, tá? No Brasil, o Unibanco fez esse modelo na época, uns anos atrás, e foram feitos muitos cartões megabônus, e com a extinção do Unibanco, também foi extinto esse modelo de cartão. Também o banco Limon Bank, também começou com esse modelo de cartão, tá certo? Então, o Nubank não está inovando, ele já existia, está trazendo para o Brasil o que já existiu, tá certo? Mas, isso ainda está em estudo, eles estão analisando caso a caso, tá? Então, não é nada assim que vai começar de uma vez explodindo, liberando milhares de pessoas. Mas quem está no STC também, terá uma chance agora de ser aprovado nesse conceito. Então, imagina que eles mandam para você, olha, eu vou te aprovar R$1.000,00, mas você tem que me dar R$500,00 como garantia. Então, este é o calção, tá certo? Mas rende o calção? O Nubank está estudando também uma medida para que renda um pouquinho mais que a poupança. Está sendo estudado pela equipe do Nubank também, esse trabalho aí de crescer o seu dinheiro parado lá, vai rendendo com aplicação. Então, o Nubank está estudando isso aí também, tá certo? Então, é isso pessoal, porque o Nubank tem que ter dinheiro em caixa, infelizmente. Por quê? A cada R$1,00 que o Nubank empresta de crédito, ele tem que ter mais R$1,00 para capital de giro. Então, o Nubank tem que ter dinheiro em caixa para fortalecer o seu caixa. Ele empresta R$500,00 de limite para uma pessoa e ele tem que ter mais R$500,00 para garantir o capital de giro dele. Então, o calção vai ajudar a equilibrar o caixa do Nubank aí, tá certo? Então, isso aí foi o vídeo. Na internet estão falando direto, ah, eu não vou dar, eu não quero, eu prefiro não ter o cartão. É uma escolha, vai ser sua. Eles vão lançar isso daí, o calção no cartão de crédito, e vai liberar para a pessoa que queira. Quem não quer, tem outros para escolher, não é verdade? Ninguém vai ser obrigado a fazer isso. Eles vão dar o e-mail, se você responde o que que é, continue o processo. Tá certo? Então, esse aí foi o vídeo de hoje falando do Nubank calção. Tá certo? Espero que tenha gostado desse vídeo. Espero que eu tenha conseguido esclarecer para vocês sobre o modelo calção do Nubank. Tá certo? Quero mandar um abraço para o pessoal que está me pedindo. David de Salvador, um abraço, David. Ellison de Caxias do Maranhão, um abraço para você também. Luiz Augusto de Porto Velho, Rondônia, um abraço para vocês aí. Feliz Deserto Alagoas, um abraço para vocês todos aí de Alagoas. Para Eliana do Bradesco Prime, um abraço para você aí. A minha amiga Eliana do Bradesco Prime. E para o Sidney de São Paulo, capital, um abraço para você aí, Sidney também. Não deixe de se inscrever em nosso canal e no nosso parceiro digital, bancosdigitais.com. Pessoal, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Imagine um cartão de crédito em que uma parte de seus gastos seja devolvida para você. Imagine que se você indicar esse cartão para outra pessoa, uma parte dos gastos dela também vão para você. Agora imagine que se quem você indicou também indicar outras pessoas, uma parte do gasto de todas elas também venha para você. Calma que isso não é pegadinha não. Isso tudo já existe e tem um nome. Cartão Mega Bônus. A maneira de ganhar muito dinheiro com indicações. É isso mesmo, pessoal.